Se nas cidades a falta de saneamento básico traz um grande prejuízo para a saúde, no campo a situação é parecida. O descarte de esgoto em locais não apropriados contribui para o surgimento de doenças e a alternativa para as propriedades rurais é um tipo de fossa conhecida como sépticas biodigestoras. Um nome difícil, que na prática é simples entender. Na verdade, uma aliada do meio ambiente, que além de não contaminar, elas ainda fornecem adubo orgânico, que pode ser utilizado o ano todo. A falta de água tratada e estações de tratamento de esgoto são responsáveis por cerca de 75% das internações hospitalares por causa de doenças como diarreia, hepatite, entre outras. O lançamento direto de dejetos humanos em rios, lagos, nascentes e até mesmo na superfície do solo pode trazer sérios riscos à saúde. No campo, a forma mais comum de descarte do esgoto são as chamadas fossas negras, que contaminam o lençol freático. Para que isso não ocorra, uma boa alternativa são as fossas sépticas biodigestora. Elas são compostas por tanques que retém a parte sólida e faz a purificação da parte líquida. O engenheiro agrônomo da CATE, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, explica como o sistema funciona. Após a descarga do vaso sanitário, a água cai na primeira caixa d'água. Nessa primeira caixa d'água, para funcionar o sistema inicialmente, nós colocamos 20 litros de uma solução, sendo 10 litros de esterco de bovino fresco e 10 litros de água. Aí, após a fermentação, passa para a segunda caixa d'água, e continua a fermentação. Aí, na terceira caixa d'água, nós já temos o biofertilizante, que é um líquido já sem verme nenhum, sem germe, que poderá ser usado nas plantas laranjeiras, de modo geral, plantas folhosas. Este produtor de Votuporanga substituiu a fossa negra pela séptica biodigestora recentemente. Ele diz que o principal motivo foi a questão ambiental. Eu li bastante a respeito, através da internet e uns projetos elaborados pela Embrapa, e eu percebi que evita a contaminação do solo, do lençol freático, e é preocupante esse tipo de coisa. E também a criação desses insetos nocivos, tipo barata, rato, e sapo gosta de barata, junta sapo também. Então, eliminar a fossa negra, né? A CATE oferece todo o suporte para quem tiver interesse em adotar esse sistema na propriedade. Os produtores do campo já estão procurando nós, da CATE, para montar esse sistema, porque a outra fossa, que é a fossa negra, ela de vez em quando desbarranca, quebra, tem muita despesa. Esse sistema fez, está acabado. Ele não tem mais problema de despesa. E aí Vamos lá.